Agora uma e cinquenta, mais uma informação, a Polícia Federal prendeu no Rio de Janeiro o homem que transportava trezentos e setenta quilos de maconha. Os detalhes com Matheus Coelzer. Oi Matheus. Olá Vitor, mais uma vez boa tarde pra você. Uma grande operação da Polícia Federal essa semana aí que diversas operações foram feitas e dessa vez um homem de quarenta anos foi preso na Via Dutra depois de ser encontrada essa quantidade expressiva, trezentos e setenta quilos de maconha. A gente tem imagens, quem nos acompanha aí pela televisão pode ver que essa droga estava escondida em sacos onde continha também adubo. Esse homem de quarenta anos, ele foi preso em flagrante, foi encaminhado para a sede na superintendência da Polícia Federal aqui no centro do Rio de Janeiro, de onde falamos ao vivo. Depois disso, ele acabou passando por uma audiência de custódia em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro e já foi encaminhado para o presídio de Jericenóisto, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A pena dele por esse tipo de crime pode chegar a quinze anos de prisão. Ontem nós tivemos também uma grande quantidade de maconha que também foi apreendida na região norte do Rio de Janeiro. Essa droga aí seria distribuída em diversas favelas, comunidades e também na Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Portanto, mais uma operação aí que foi desencadeada pela Polícia Federal na manhã, na madrugada deste sábado, que culminou então com a prisão aí deste homem de quarenta anos. Vitor. Perfeito. Obrigado, Matheus, pelas informações mais uma vez. Boa tarde. Agora, Serrão, a gente vê que é um trabalho difícil para as autoridades, né, apesar dessas apreensões, dessas operações que são feitas pontualmente, no caso, uma grande apreensão, né, vale registrar trezentos e setenta quilos de maconha, mas o problema é muito anterior, né, passa especialmente pela questão das fronteiras, né, do acesso que esses entorpecentes têm ao Brasil. São várias as medidas que precisam ser adotadas para combater isso, né, não só com operações pontuais como essa que foi muito bem sucedida, realizada pela Polícia Federal, né, Serrão? É, e tem um problema muito mais assustador ainda. Muito mais do que você tentar conter o negócio, narco-negócio, a gente tem o fato grave. Ele só ocorre e se expande porque você tem consumo. É assustador o consumo de drogas no Rio de Janeiro. Aliás, no Brasil inteiro o consumo de drogas é muito alto. Então, quando você tem a demanda altíssima, o combate à demanda, o combate para que você evite que esse produto chegue ao consumidor, fica cada vez maior e mais intenso. Então, é complicado. A gente tinha que ter uma grande campanha nacional para evitar o consumo de drogas, junto com a repressão à droga. Não é fácil, é um caso muito complexo. O narco-negócio é um dos mais lucrativos do planeta, mas se você não tiver uma mudança de base da sociedade, se você não tiver aí um amplo trabalho educacional e de conscientização, o combate à droga é igual a enxugar gelo. Obrigado.